O Metrópolis de hoje está expressionista, impressionista e super interativo. O programa visita duas exposições que se utilizam da tecnologia para gerar arte imersiva. Essa é uma experiência única. É diferente de você ir no museu e ver um quadro. Nossa, eu achei muito lindo, me emocionei. Como se você estivesse lá dentro, você estivesse vendo a coisa acontecer. Como se fosse um mergulho nas cores, nos retratos, nas paisagens e a música. É quase transcendental. É um artista bem amplo. Ele não só pintava a paisagem, não só o autorretrato, não só a natureza morta. É bem interativa, desde a entrada até o final. No começo eu até achei que era a primeira parte só, que era uma parte bem interessante, que relata um pouco da vida dele, de todas as fases que ele passou. Para mim a surpresa, o melhor estava depois, que era um grande salão ali, realmente com uma interação, com luzes, transições. Uma experiência imersiva. A sala principal do Beyond Van Gogh tem 2 mil metros quadrados de tela, 40 projetores a laser. A gente coloca dentro da obra de Van Gogh. Você não vai ver Van Gogh, você vai entrar e sentir a pintura ao seu redor. Começa com desenhos, traços, isso vai evoluindo para mais, para mais, até chegar à obra final. Realmente você sente aquilo que Van Gogh queria, que era a cor. É uma coisa realmente espetacular. Noite estrelada, né? Que é a melhor de todas, na minha opinião. Com certeza as flores, os girassóis, é bem incrível. Ficou incrível os brilhos, os detalhes que eles fizeram nos girassóis. Tem muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha tentado ser pregador antes de ser pintor. Assim, do irmão dele, que os dois trabalhavam juntos, né? Isso eu não sabia. As cartas de Van Gogh para o irmão, para o Theo, são frases lindas, poéticas. Eu acho que ele ter sido internado no manicômio, eu não sabia sobre isso. E isso me chamou muita atenção, porque eu acho que todo artista tem um pouco dessa coisa de loucura, sabe? A gente tende a ver o Van Gogh como uma pessoa perturbada e não sei o quê, mas a exposição faz questão de mostrar a beleza que ele enxergava no mundo, que é isso que pula mesmo das obras dele. Incrível a exposição. Eu achei maravilhoso. Eu achei sensacional. Achei genial. É um Van Gogh que a gente jamais poderia ver em 1880. A arte imersiva a gente pode quase falar como uma tendência, né? À medida que a tecnologia evolui, mais e mais desdobramentos dela e cruzamentos dela com a arte tradicional acontecem. Eu acho que a gente só está começando as explorações do que a arte imersiva vai ser. Eu acho que ela vai ser estudada como uma das artes do século XXI, sabe? O Monnet, na verdade, foi um pioneiro da imersão. Então, nos últimos 40 anos da vida dele, ele criou um jardim em Giverny, né? É um pouquinho ao norte de Paris. E o último trabalho dele, que foi o trabalho das ninféias que ele fez, né? Foi, na verdade, uma ideia de você colocar as pessoas dentro do lago dele, do lago que ele criou. Nós fomos estudando todo o trabalho dele E nós criamos oito capítulos, oito narrativas Então nós temos a temática do trem Nós temos a temática das praias A exposição é Monet à beira d'água Então Monet, a vida dele toda Ele pintou obras à beira d'água Tanto na Sena, na Normandia Sua própria lagoa em Giverny Todas as temáticas de jardins Ele é muito apaixonado pelas flores Nós temos uma específica Que é o nosso passeio no lago Que é específica sobre as ninféias E a fonte japonesa Então nós temos oito no total Juntando tudo isso e levando as pessoas Por essa viagem Olhando o mundo pelos olhos do Monet É um mundo visto pelos olhos do artista O Metrópolis fica por aqui e volta amanhã Se você chegou até aqui É porque gostou Então não sai sem deixar o seu like O seu comentário Sem se inscrever no nosso canal É no ícone vermelho aqui embaixo E para não perder nenhuma novidade Clica no sininho Que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo